Harry! Aqui! Então venha! Tenho uma coisa para mostrar na minha cabana! Falando nisso, parabéns por estar no time de quadribol! As notícias andam rápido em Hogwarts! Bem-vindo ao meu lar, Harry! É pequeno, mas é mais aconchegante que um armário debaixo da escada, não é? Agora já posso mostrar sobre o que queria conversar com você! É um ovo de dragão, Harry! Mas é nosso segredo! Você se importa? O ovo está num estágio muito delicado no momento! Não posso deixar isto aqui sozinho, mas preciso de umas sementes de fogo para dar a última esquentada e fazer o seu ninho! Harry, você poderia me trazer umas sementes de fogo? Eu as cultivo no meu jardim! Preciso que você junte o máximo de sementes de fogo que conseguir encontrar! Tenha cuidado! Elas cospem fogo e as sementes são quentes! Deixe que elas esfriem antes de pegá-las! Agora vá! E aí Vamos lá! Flipendo! 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 Alohomorra! Flipendo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Flippendo! Alohomorra! Alohomorra! Não! Flippendo! 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 FLYPENDO! FLIPENDO! 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 Incêndio! Alomorra! 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 Flipendo! Incêndio! 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 Flipendo! Incêndio! Incêndio! Alomorra! 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 Flipendo! 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 Alomorra! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.